Mandetta é nossa cara, Mandetta é o progresso Mandetta é fé na vida, faz da vida seu dever É amor no coração, é emprego e igualdade Trabalho e preservação no campo e nas cidades Saúde, educação, defende o SUS e a mulher Mandetta é a cara de tudo que a gente quer 444 é Mandetta no Senado 444 é Mandetta no Senado Mandetta é a cara de toda nossa gente Ele é verde, amarelo, é vermelho e é azul Não importa a camiseta, nossa cara é Mandetta Mandetta senador do Mato Grosso do Sul 444 é Mandetta no Senado 444 é Mandetta no Senado 444 é Mandetta no Senado 444 é Mandetta É Mandetta no Senado